O que é isso? O que é isso? Contato no grupo? Contato.com.br Valeu, obrigado Tudo bom? Beleza? Que grupo vocês são? Daimon Há quanto tempo vocês dançam? Fala da apresentação de vocês Qual música vocês escolheram? Nós escolhemos uma música Pra gente Pra gente Pra gente Então O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qual o contato do grupo? Facebook É Legal Valeu, obrigado Boa sorte E aí, tudo bom? Beleza? Tudo bom Qual o teu nome? Rodrigo Que grupo vocês são? Crazy Vocês promoveram o concurso hoje Vocês promoveram o concurso hoje como apresentador Sim Fala um pouquinho do concurso pra mim O concurso foi feito entre grupos de solos dançando música do pop coreano Aí eles competiram e ganharam nota de carinho pra figurino e assim vão ganhar prêmios Tem questão de tempo, escolha de música, quantidade no grupo, como é que funcionou isso? Os solos eram até 4 minutos e a gente adianta uma música Os grupos podiam misturar várias músicas num metro e só, fazendo mais pra gente no limite de 4 minutos O grupo de pessoas variava, teve duplas, também teve grupos de 5, 6 pessoas Legal Bacana O contato do Crazy? O contato do Crazy é no Facebook e o Crazy é no grupo Lembrando que o Crazy é k-tra-san, o Crazy é o contato do k-pop, né? E lá no Facebook você encontra foto, vídeo, canal do Youtube e tudo Valeu, brigadão, obrigado, valeu Beleza? Qual é o teu nome? Rafael Você dança em solo, né? Você tem grupo ou não? Não, não, não Eu já tive um grupo, eu já fui no Diamond Não é só que eu saí, não tinha problemas não Mas eu continuei dançando, eu danço uns 6 anos no máximo Aí, eu conheci o k-pop há 6 anos atrás, entendeu? É, eu mexei lá no k-pop, mas sempre... A apresentação que você fez hoje, você usou que música e tal, o que você usou? Eu lancei Next Step da Unit Unit, que é vários grupos da gravadora DSM Studios E... Foi lançado, mas foi lançado, um mês atrás quase Depois de mim, pra pegar a sua pontinha live Bacana! Seu Facebook qual é? Rafael Mariaço, vai procurar Vai? Vai ter o Rafael de Paula, que a página é minha página E... Super crucialmente, normal, é o Rafael de Paula Amado Bacana, valeu, brigadão E aí, beleza? Teu, teu nome, qual é? Júri Qual o nome do grupo? Sext. São quantos ao todo? São por 5 Legal, há quanto tempo vocês estão lançando juntos assim? Sext, já tem um ano Legal, a forma da apresentação de hoje, que música vocês escolheram? Oi Amirot, que é do PBSK Legal, qual o contato do grupo, do Facebook de vocês? É... Grupo Sext, do Facebook, no final do Facebook é lá, o canal da gente e tudo mais Bacana, valeu, brigadão É... Seu nome? Mariana Seu nome? Mariana Seu nome? Sonia Qual o nome do grupo? Carlos É... Fala da apresentação de vocês, assim, que vocês dançaram o que? Novinho da sexta, tá? A gente tem... É a primeira vez do nosso beat, a gente tá muito nervosa, mas deu tudo certo Legal Quais outras músicas que vocês dançam assim, de outros grupos? É a primeira apresentação Bacana A gente tem que continuar sem fotos, com vários pontos diferentes Oi Amirot, meu Amirot, do Facebook Legal, legal Vocês tem contato no grupo, no Facebook? Tem... Tem a página do Facebook? Tem... É... www.com.br Ratoordão de Roupa Bacana E o Face de vocês? Que Face? É... Mariana Araújo E o Soares E daqui a pouco vocês... Valeu 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 Qual o teu Face? Luísa Parvalho Valeu, brigadão, brigado Obrigado, brigado Ah, começa contigo, eu vou entrevistar vocês Então vamos começar contigo, vambora Vem cá, meninas, fala o teu nome pra mim Qual o seu nome? Bianca Qual personagem? É... Meine Isaac Fala um pouquinho de personagem pra mim Ah... De que anime que é? É Dono E como é que ela é assim? O que é que ela faz assim? Como é que é a história dela? Ah, nós dois são normais e ela tem um... Esse tatuado olho... É... É... Ela tem um tatuado olho que ela vê tipo... É... Corra das pessoas mortas, entendeu? Bacana, legal A roupa você montou sozinha? Fala um pouco da montagem da roupa para mim É... Mandei na carreira e... É isso Você já fez outros com as três? Não, primeiro Seu Facebook? É... Eu só... Bota aqui o Cavalho, como é que é isso? Bacana Deixa eu fazer uma imagem de Tansu Pera aí E aí, tudo bem? Beleza? Qual teu nome? Hein? É legal isso, né? Fala o tamanho, menina Ela não vai falar Oi? A Júlia é o nome dela O Júlia... Qual o personagem dela? Eu não vou fazer assim, não Desse jeito, não Tudo bom, beleza? Beleza? Qual teu nome? Matheus Personagem? Zero do Volpork Night Fala um pouquinho dele pra mim Zero é... O anime, né? Tipo... Mais pra menina seria Mais ou menos um... Fica um tipo de romance mesmo, né? Tem o Zero, tem a Yuki E tem o Kanan É... Tem uma escola, né? Tem uma escola... Período normal A tarde seria a escola normal E a noite seria a escola só que dos vampiros, né? Aí eu não vou contar muita história, né? Só tem que conhecer... É... Mas é meio que rola tipo um romance e depois acaba ficando a Yuki com a... com o Kanami Que na verdade é o irmão dela Mas como eles tem um relacionamento meio que vampiro assim... É normal a pessoa casar com o irmão Aí eles acabam tipo... saindo depois junto Eles vão embora O Kanami e a Yuki deixam o Zero Bacana Montagem da roupa? Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim A montagem da roupa Os acessórios tipo... Bom... As flores eu fiz... Eu fiz não Eu comprei, furei elas Aí eu... Eu costurei a... As flores E os detalhes Agora... A outra parte tipo de costura mesmo Foi... Eu mandei a costura fazer Eu tenho uma costura em São Paulo E quando eu vou lá eu faço... Os meus cosplays com ela lá Legal Algum? Mas é isso... Não tem tanto... Tanto... Detalhe do ombreira Alguns outros cosplays você já fez? Eu já fiz... Cold do Final Fantasy VII Eu fiz o Sasuke do... Fiz o Sasuke do... Fiz o Sasuke do Naruto Edward Elric do Fimeto Midnight do Firetale Grey do Firetale Bluff do One Piece Caramba E... O Zero que virou o Park Knight Que eu me lembro agora é só Por enquanto Facebook seu? Matheus34 Bacana Vou fazer uma mágica de sua Tchau 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 Tchau